Ó gente, esse aqui é o segundo vídeo do facão do predador, se você não viu o primeiro eu vou deixar no card aqui em cima Hoje a gente vai fazer a parte do cabo e depois vai ter um terceiro vídeo que é a construção inteira, vou mostrar o vídeo inteiro Hoje a gente vai fazer só essa parte, tá ali pra ajudar nós aqui ó O Robson, qual que é o seu canal Robson? Cutelaria Santiago Fala com eles pra inscrever aí Inscreva lá no canal, dá bastante like lá, tem uns videozinhos legais lá, ok? E ajuda nós nesse vídeo aqui também Pois é, o Robson vai estar ajudando nós aí na construção Inscreva no canal de lá Lembrando que tem a rifa desse facão do predador, se você não está participando, está em tempo ainda Vai ter ainda dois vídeos e durante esses vídeos a gente vai estar divulgando essa rifa E se você não está participando, 25 reais, sorteio pela Loteria Federal Então vamos lá fazer, coloquei esse sujeito da cabeça branca parecendo um contonete pra trabalhar Deixa eu ir vagabundo É um contonete mesmo Aqui ó, esse aqui é o material que chegou pra gente fazer agora Esse aqui é um aço inox, se eu não me engano é 320 Isso aqui é bem bruto, é bem grosso Vai dar um trabalhinho aí pra gente desbastar e conseguir fazer essa guarda Por sorte as outras partes são de peças mais finas aqui Mas tá aí ó, vamos começar a cortar isso aqui Olha o desenho da guarda aí, não sei se vai dar pra ver Vai dar um trabalhinho aí de desbaste, mas vai ser a parte mais trabalhosa O resto vai ser mais tranquilo E aí E aí Amém. 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 Esse vídeo vai acabar por aqui o próximo vídeo vai ser tudo completo você vai ver a montagem todo e vai ver o pronto que a gente conseguiu fazer foi isso essa guarda deu trabalho demais para fazer mais deu para fazer segundo vídeo da parte do cabo muito mais trabalhou do que eu imaginei realmente não vale a pena fazer uma coisa dessa que por encomenda porque o valor teria que ser absurdos não esquecendo de escrever no canal daqui a marmota lá da Cabeça branca, pede eles para inscrever, como é o nome do seu canal Robson? Cutelaria Santiago, escreve lá, tem bastante vídeozinho, bastante não, alguns vídeozinho lá legal lá, mas escreve lá, dá um apoio para nós lá. Está vendo, dá uma força para o Robson, que ele ajudou demais nós aqui nessa construção, e inscreve no canal do Slim também, que está ali. O canal do Slim é esse aqui mesmo que você está assistindo, você não põe inscrito, faz o favor de inscrever aí para nós, e aguardo o próximo vídeo, que a gente vai terminar aqui, mostrar tudo pronto. No próximo agora sim, fica pronto. Tá, tchau aí Robson. Tchau, falou aí. Aqui ó, na última parte aqui que nós fizemos, eu tinha mostrado isso aqui montado, só que a gente resolveu vir aqui no sábado, não ia trabalhar no sábado, mas resolveu vir aqui para deixar colado, que segunda-feira eu já faço a parte do lixamento aqui. Aí eu e o Robson veio, e terminou a parte da colagem aqui, o Isa está de ressaco, não deu conta de trabalhar, e não conseguiu vir ajudar nós não, mas está aí, agora é só lixar, e vai deixar tudo pronto aqui, e vai ser no terceiro vídeo. Você vai ver completo, fazer a afiação dele aí, de repente vai ter até um vídeo do teste. E é isso, não esquece de inscrever lá no canal do Robson. Robson, Robson, valeu aí viu, nossa ajuda aí foi, nossa, acho que se não tivesse vindo para ajudar, nós não tínhamos acabado isso essa semana não, porque deu muito mais trabalho que eu imaginei, isso aqui ó, esse nox aqui, se eu puder evitar de trabalhar com ele de novo, com certeza eu vou evitar, porque não dá não, é muito difícil de trabalhar. Então escreve lá no Cutelaria Santiago do Robson, está fora de foco, escreve lá, escreve no canal se você não for inscrito e aguarde que o terceiro vídeo. Não esquece de, se você puder, você participa da rifa lá, que agora já está pronto, em breve vai estar saindo o sorteio, então o tempo é pouco e a rifa já está quase lá. Então, mas ainda tem vaga, você escreve lá que o primeiro prêmio vai ser o facão, o segundo prêmio vai ser aquela faca que eu mostrei, vou mostrar ela por cima aqui na edição, e vai ser sorteio pela Loteria Federal, nós já vamos começar, assim que finalizar os números, são 100 vagas, 100 números, pelo menos, para a rifa, assim que finalizar, já vai fazer o sorteio aí, beleza? Então é isso, se inscreve aí, ativa o sininho para você ver quando sair o vídeo dele pronto, a gente vai mostrar tudo certinho aqui. Obrigado por ter assistido e até o próximo.